Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do ComfortCast. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia Fabri, eu sou um potada dos dois pés e eu gosto sempre de me apresentar pra quem é ouvinte nosso, mas tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele branca, braço todo tatuado aqui, o cabelo um castanho meio avermelhado e hoje eu tô de blusa preta brilhante. E eu tô aqui com uma convidada que ela não é paciente da ComfortPast, mas ela tem tanta coisa pra ensinar pra gente, pra mostrar pra gente, porque ela é psicóloga, olha só. Então é uma pessoa muito importante aqui pra falar coisas importantes pra gente, que é a Gabi. Gabi, eu queria que você, antes de qualquer coisa, se descrevesse pras pessoas, porque sempre tem ouvintes que têm deficiência visual, então a gente gosta de se descrever fisicamente. Tá bom. Oi gente, meu nome é Gabriela, eu sou uma mulher branca, de baixa estatura, eu tenho cabelo castanho, raspado, bem baixinho, eu só tenho um braço, meu braço é mais curto e aonde seria o cotovelo é onde eu tenho dedos, eu tenho dois dedos e o braço esquerdo eu não tenho. Hoje eu tô vestindo uma blusa verde, de regata, também sem mangas, porque tá muito calor. E eu tô de calça preta e uso óculos também, óculos de grau, na cor rosê. Gente, a Gabi é toda estilosa, eu amei. Obrigada, eu amei também seu estilo. Obrigada. Gabi, eu queria saber primeiro, quantos anos você tem? Eu tenho 23. 23, você é super novinha, mas já se formou em psicologia. Já, já me formei, eu me formei no ano passado, em junho, então eu sou uma recém-formada psicóloga. E você nasceu já uma pessoa com deficiência? Já, eu já nasci, a minha mãe descobriu que eu seria uma pessoa com deficiência no ultrassom dos 5 meses e meio, mais ou menos, e foi no dia 8 de março, então no dia da mulher. Esse ano fez 24 anos que a minha mãe, ela recebeu essa notícia, né, e pra ela foi um baque, né, foi uma notícia que, ali na hora, faltou muito preparo dos médicos pra contar pra ela, pra esclarecer o que tinha acontecido. E aí, acaba que esse dia, pra minha mãe, é um pouco traumático, né, ela tem uma recordação difícil, né, pra se lembrar. Imagina. Então, no dia que ela foi fazer esse ultrassom, ela tava sozinha, né, só com o meu irmão, meu irmão era pequeno, ele tinha 8 anos, e aí o médico falou pra ela que não tinha a presença de úmero, né, o úmero é uma parte do braço, e minha mãe não entendeu isso a princípio, e a consulta dela seria só no dia seguinte, então minha mãe ficou quase que um dia inteiro sem um esclarecimento do que que aquilo significava, né. Então, eu acho que a equipe de saúde como um todo, principalmente ali no pré-natal, precisa de um preparo maior, precisa de uma conscientização também a respeito de como lidar com as famílias, né, e principalmente com a mãe, porque a mãe, ela é a primeira que sofre com a notícia de uma deficiência, né, uma deficiência congênita que já nasce. A mãe acaba que, ali durante os 9 meses, ou um pouco menos, é ela que vai sofrer aquele primeiro preconceito, aquele primeiro impacto. Porque é super normal, né, porque a gente que é uma pessoa com deficiência, agora já adulta, a gente entende muitas coisas, mas no começo, quando você é uma mãe que recebe essa notícia, é complicado, né. Sim, com certeza. E é interessante a gente colocar que as mães, a maioria delas é sozinha, né. Depois que recebem a notícia de que vão ter uma criança com deficiência, é muito comum que os pais abandonem essa família, né. E acaba que essas mães se tornam mães solo desde a gestação, né. No meu caso, eu fui uma exceção. Meu pai sempre esteve presente desde a gestação, acompanhou todo o meu crescimento. Ele esteve junto comigo, né. Tanto que eu sempre comento, né, que eu, a vida toda, eu fui paciente da ACD, né. A ACD que promove o Teleton. E o meu pai sempre foi o único homem na sala de espera, né. Quando a gente fica ali esperando a consulta, você olha quem tá esperando e são sempre mulheres. As mulheres com as crianças, as mulheres com os filhos com deficiência e os outros filhos que ela não tinha com quem deixar e foram junto, né. Então, o meu pai sempre foi o único homem presente na sala de espera a vida toda. Porque eu sempre fui com ele pra ACD, né. Inclusive, o seu pai, a gente vai falar depois sobre isso, mas o seu pai já aprontou várias coisas aí pra te trazer mais ao mundo, né. Sim, sim. Meu pai me deu muita liberdade, né. A gente, já vamos falar sobre isso? Pode falar, Viva, a vontade. O podcast é seu. Ah, então tá bom. Eu adoro, então vamos lá. Eu tava conversando já um pouquinho com a Gabi aqui no OFF. E ela tava me contando um pouquinho mais sobre a história dela. Por isso que eu mencionei a questão do pai dela. Porque o pai dela foi muito importante durante todo o desenvolvimento em relação à sua deficiência, né, Gabi. Não, meu pai, ele me deu muita liberdade, e assim, uma liberdade que é pra vida toda, né. O meu pai, quando eu era criança, eu tava lá no pré, nos primeiros anos escolares, as professoras descobriram que eu não conseguia escrever, não conseguia pintar, né. Eu tinha dificuldade de segurar o lápis. E aí eu me lembro do dia que a professora ligou pra minha família, né, pra falar que eu não conseguia escrever, o que a gente podia fazer com aquilo, né. E o meu pai desenvolveu uma adaptação pra mim, né, que é uma adaptação da minha caneta. Gente, olha que demais. Essa adaptação, ela serve pra caneta ou pra lápis, né. É uma mangueirinha, que você compra de metro. E aí, fazendo um furo no meio, é onde encaixa a caneta. Pode ser uma caneta, um lápis, qualquer material. E aí o furo vai depender da grossura do material. E eu escrevo com essa caneta desde pequena, desde criança. Os meus lápis, os meus giz de cera sempre foram adaptados, né. E de início, isso me gerava muita insegurança. Por quê? Imagina, várias canetas com essa mangueirinha não cabiam no meu estojo. Então, eu precisava de um estojo diferente. O que aconteceu? Aí o meu avô fez um estojo de madeira pra mim. Nossa, você só família inteira. Minha família inteira cheia das engenhocas. É. E aí esse estojo de madeira era como se fosse uma caixa, né. E aí, por ser maior, cabiam os meus lápis. Mas eu me sentia, naquela época, muito excluída. Porque eu era a diferente, né. Então, as crianças que cresceram comigo no jardim, no pré, enfim. Elas eram crianças sem deficiência. E aí, pra mim, aquilo era... Poxa, eu não queria, sabe. Eu não queria ser uma criança diferente. Eu queria ser uma criança que eu colocaria, naquela época, uma criança normal. E anos depois, lá na minha adolescência, começou a surgir uma necessidade de eu ir ao banheiro sozinha. Os meus pais se separaram. Então, toda vez que eu saía com meu pai, durante os finais de semana, eu tinha que voltar rápido pra casa. Porque se eu ficava com vontade de fazer xixi, não tinha como meu pai me ajudar a me acompanhar no banheiro. E foi aí que ele criou também uma outra adaptação pra mim. E essa é a minha favorita, porque ela me trouxe muita liberdade. Que é essa... Essa ventosa. É uma ventosa de... Que ela costuma ser usada na indústria automobilística pra remover vidros de carro. Nossa, olha que legal. Ela... Se você quiser mostrar pra câmera pra ficar melhor. Essa parte em laranja... A princípio, ela era bem maior, né. Que aí é utilizada mesmo pra tirar vidro de carro. Porque ela exerce uma pressão enorme ali. Quando você puxa essa parte aqui. Só que era uma versão muito grande, que era difícil de transportar, né. Então, meu pai adaptou, recentemente até, pra um tamanho menor. E aí, essa ventosa laranja, eu prendo na parede. Essa parte de borracha, eu prendo na parede. E o gancho branco, nada mais é do que um gancho pra pendurar pano de prato. Eu utilizo pra tirar e subir a calça. E isso me deu uma liberdade tremenda. Porque eu consigo levar pra qualquer lugar. Que legal. Claro que em alguns lugares não funciona. Porque, por exemplo, ela precisa grudar numa superfície lisa, né. Então, não pode ser numa parede igual a essa parede que a gente tem aqui de cenário. Que ela tem uma textura, que ela tem uns tijolos, né. Precisa, preferencialmente, ser um azulejo. Mas, eu sempre improviso. Eu grudo numa parte da pia, eu grudo na porta. Eu sempre dou um jeito de fazer funcionar, né. E aí, meu pai, ele tá sempre inventando coisas pra facilitar a minha vida. E isso facilita muito. Ai, arrasou. Eu amei saber todas essas engenhocas. Eu até tinha comentado com a Gabi também. Que se meu pai fosse vivo hoje em dia, ele também faria cada loucura, assim. Pra poder me trazer mais pra esse mundo. Sim. Pra trazer mais liberdade, né. É muito legal a gente ter esse carinho, esse apoio da família. Inclusive, pelo fato de você ser psicóloga, eu queria até te fazer uma pergunta. Você, por acaso, soube quando a sua mãe teve a notícia de que você ia nascer com deficiência? Teve acompanhamento psicólogo? Teve, teve sim. A minha mãe, como eu falei antes, mesmo durante a gestação, minha mãe, ela já ia pra ACD, né. E lá na ACD, ela fazia o acompanhamento com psicóloga, desde o início. Depois que eu nasci, ela parou de ir, porque a ACD é um pouco longe pra nós, né. Eu sou do grande ABC, a ACD, a sede que eu frequentava era na Vila Mariana. Então, eu ficava um pouco longe. Mas a minha mãe, durante toda a gestação ali, a partir do momento que descobriu, ela fez, sim, acompanhamento. Ah, é legal a gente estar falando sobre isso. Até que você falou sobre a questão de ter muitas mães solos lá na ACD. Porque esse episódio já tá indo justamente agora no mês da mulher, pra vocês verem como a força da mulher é indiscutível, assim, sabe. É uma coisa extrema. A mulher já nasce com essa força, né, Gabi. E eu queria saber de você, de onde surgiu essa ideia de você querer se tornar também psicóloga. Olha, vou falar pra vocês. Eu nunca quis ser psicóloga. Sério? Sério, eu, durante o ensino médio, as minhas professoras, sabendo que eu falo muito, que eu sou muito argumentativa, elas diziam que eu era a cara do direito, né. Então, a princípio, eu ia fazer direito. Também é uma boa opção. É, também é. É uma área que nós, pessoas com deficiência, precisamos também de representatividade, né. Mas aí, no terceiro ano do ensino médio, eu já tinha uma amiga que tinha se formado no ano anterior e tava fazendo direito. E ela me contava como é que era, me mostrava os cadernos, as matérias. E eu falei, ah, não gostei, mas não quero isso. Não, perdi, sabe. Não foi com a cara da matéria. Não fui com a cara. E aí, eu comecei a pesquisar na internet o que era a minha cara, né. Comecei a fazer esses testes vocacionais gratuitos. E aí, caí na psicologia. Falei, ah, o que será que faz, né? Vamos dar uma lida. Comecei a ler, comecei a me informar sobre o que era a psicologia. E aí, eu lembro que eu perguntei pra minha mãe um dia. Fui lá na cozinha, falei, mãe, você acha que eu seria uma boa psicóloga? Ela falou assim, eu acho, eu acho que sim. Falei, então eu vou tentar. Então vai ser isso. E gostou. Aí, prestei o vestibular, fui pra fazer psicologia. E ao longo do curso que eu fui me entregando e gostando de fato, né. Então a maioria dos meus colegas já tinha entrado na faculdade com aquele sonho de ser psicólogo, né. Eu já não. Eu entrei meio que, vamos ver o que vai dar ali, né. E aí, por fim, me encontrei, me apaixonei. E hoje sou uma psicóloga muito realizada. Ai, e geralmente é isso mesmo que acontece. A gente sempre entra meio em dúvida, assim, de qual curso que sai. Aí, no meio do caminho, a gente acaba conseguindo se decidir. Tem muita gente que acaba desistindo e vai pra outro curso. Mas tem muita gente que acaba encontrando o amor naquele curso. E você tem uma adicção muito boa. Obrigada. Principalmente por você ser novinha. Você fala super bem. Eu acho que a psicologia tem, de fato, tudo a ver com você. Ai, que bom, que bom. Não, eu sempre fui te falar muito. Então, acho que nesse aspecto combina. Não, você arrasa, você arrasa. Você tem uma adicção perfeita. E você se expressa muito bem. Isso é muito importante pra psicologia. É, verdade. A gente fala que na psicologia a gente precisa escutar muito, né? A escuta é fundamental na nossa profissão. Mas saber falar também, saber o momento de falar e o que falar também é uma coisa que a gente tem que ir exercitando, né? A timidez. Muita gente fala, ai, eu sou tímido. Será que eu posso fazer psicologia? Com certeza. Mas a timidez é algo que a gente vai trabalhando ao longo do curso. E vai se adaptando nos contextos que você for escolher. Então, se você vai pra clínica, se você vai pro hospital, a psicologia combina com todo tipo de pessoa, né? Legal. E como que foi fazer faculdade sendo uma pessoa com deficiência? A faculdade tinha acessibilidade? Olha. Complicado. Complicado. Eu entrei na faculdade pelo ProUni, né? Que é um programa de incentivo a pessoas ingressando na universidade, né? E eu prestei as cotas e eu passei em primeiro lugar no ProUni. Nossa. Então, eu consegui uma bolsa integral na minha faculdade. E aí, fui. Como eu não tenho nenhuma questão de mobilidade, questão de acessibilidade nunca me atrapalhou ali na minha faculdade. Até porque o campus, o local físico da faculdade, ele era acessível. Tinha rampas, tinha elevador. Mas algo que sempre as professoras, os professores me auxiliavam a pedir do meu, era pras provas, né? Às vezes, as provas eu pedia que fossem impressas só frente, não frente e verso, pra que me facilitasse ali na hora de fazer, né? Porque tem tempo também, né? Sim, sim. Então, quando você faz uma prova de forma organizada, isso otimiza o tempo também, né? E a escola, a faculdade sempre foi muito acolhedora comigo. Assim, os professores, né? Sempre que eu pedia alguma ajuda, eles estavam dispostos. Legal. Então, nesse sentido, não foi um desafio pra mim, né? Mas, ao mesmo tempo, estar na universidade, que é um lugar de poder, né? Era muito solitário pra mim, porque eu era uma das poucas pessoas com deficiência ali, né? Na minha sala mesmo, tinham duas outras mulheres com deficiência, mas na metade do curso, uma trancou. E formaram-se duas mulheres, eu e uma outra colega com deficiência, que também é amputada. Ai, que legal. Sim. E no restante do campus, eu via uma ou duas pessoas cadeirantes. Então, quando você olha pra esses espaços, né? Uma universidade, um hospital, quando você olha pra cargos políticos, você vê poucas pessoas com deficiência, né? Então, acho que é nesse sentido que você acaba se sentindo meio deslocado. Porque as pessoas olham, né? É chocante pro outro, pras pessoas sem deficiência, ter uma aluna só com um braço ali no campus, né? Eu acho que pessoas cadeirantes é um pouquinho mais comum, porque diversas deficiências colocam a pessoa na cadeira de rodas, né? Mas eu acho que a minha deficiência, ela é, eu vou dizer assim, única, porque ninguém é exatamente igual a mim, né? Então, olhar pra uma mulher só com um braço, tipo, as pessoas questionam. Nossa, como que ela fez? Será que... Como que faz? É, como que é? Então, é um pouquinho constrangedor pra mim, sempre que eu chego num espaço novo, né? Aham, compreendo. E você, agora você não tá trabalhando na área da psicologia ainda? Não, ainda não. Depois que eu me formei, eu já tava num emprego paralelo, né? Na psicologia. Já fazem seis anos que eu trabalho numa escola. Mas hoje, eu tenho consultório online, né? Então, um paciente ou outro, eu atendo, mas eu ainda não tô divulgando o meu trabalho e juntando pacientes, porque eu não tenho muita estrutura pra isso, né? Eu não tenho muito espaço. Então, os atendimentos que eu faço é na casa da minha vizinha. Porque lá em casa, realmente, não teria como eu atender online proporcionando a estrutura que o paciente precisa, né? Ah, né? De pouquinho em pouquinho, vai crescendo. Ah, sim, com certeza. E eu queria saber essa questão da psicologia em relação a pessoas com deficiência, né? Tem muitas pessoas com deficiência que passam por aquele baque de se tornar uma pessoa com deficiência, que foi o meu caso, né? Sim. Não tinha uma deficiência, me tornei uma pessoa com. E muitas pessoas falam, nossa, você tem um psicológico muito bom pra saber lidar com tudo isso. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, não sabem lidar da mesma forma. Sim, sim. Você pretende trabalhar isso com pessoas com deficiência, tentar auxiliar nessa parte? Uhum. Tá. Olha, eu acho que são duas perspectivas diferentes, né? Quem já nasce com uma deficiência e quem se torna uma pessoa com deficiência. Uhum. Pra quem já nasce, essa pessoa, desde o primeiro momento, ela vai se adaptar ao mundo. Sim. Pra quem se torna uma pessoa com deficiência, às vezes, do nada, ela precisa se adaptar. Então, é meio que um recomeço obrigatório ali. Ela não tem escolha, né? Quem nasceu também não tem escolha. Mas eu acho que a gente tem um pouco mais de tempo pra ser adaptado que uma pessoa que se tornou como você, né? Que foram 25 anos que você viveu... Sim, foi 24, 24 anos. Então, 24 anos sem uma deficiência. Uhum. Pra você se adaptar, foi um grande desafio, né? Porque você vivia o mundo de uma forma e, no dia seguinte, aquilo tudo mudou. E você tinha que viver de uma forma completamente diferente pra atender as suas necessidades, né? Uhum. Então, eu, desde o início, eu já fui me adaptando desde criança, né? A gente tava conversando um pouquinho aqui no backstage do podcast e eu falei pra Letícia que eu não engatinhei. Uhum, verdade. Eu fui uma criança que não engatinhou e eu demorei pra começar a andar justamente por isso. E como é que eu andava quando bebê? Eu andava me arrastando sentadinha, eu ia arrastando o bumbum no chão e isso gerou muitas calças encardidas pra ela lavar. Mas foi assim que eu aprendi posteriormente a andar, né? Uhum. E eu tenho, sim, o desejo de trabalhar com pessoas com deficiência porque é aquilo, né? Uma psicóloga sem deficiência consegue atender com excelência uma pessoa com deficiência. Mas se esse paciente tá sendo atendido por uma pessoa que também tem uma deficiência... E que entende suas limitações. Isso. Isso gera, sim, uma identificação e talvez até uma facilidade pro processo terapêutico acontecer, né? Porque a gente precisa estabelecer um vínculo com o paciente, seja ele qual for. E quando a pessoa tem alguma característica que é parecida com a sua, facilita essa vinculação, né? E eu tenho o desejo, sim, de trabalhar com pessoas com deficiência porque eu acho que a minha realidade, né? A minha deficiência poderia facilitar esse vínculo e acho que poderia trazer também uma perspectiva positiva pra essa pessoa, né? No sentido de futuro, de olhar pra frente, de ver possibilidades. E durante a graduação eu fiz uma pesquisa científica, fiz uma iniciação científica, né? Junto com uma colega, a Giovana, que era uma pessoa sem deficiência e ela topou fazer esse projeto comigo. Foi uma pesquisa financiada pelo Santander. E essa pesquisa eu queria estudar como é que era pras mulheres com deficiência vivenciar a sexualidade delas. Ai, que legal! Nossa, muito interessante! É, foi um tema, assim, foi muito desafiador pra mim. Porque até ali o período da faculdade, 2018 em diante, eu ainda tinha muita dificuldade de aceitação com a minha deficiência. Então eu tinha uma autoestima um pouco balançada. Era uma coisa difícil pra mim. Mas fazer essa pesquisa, eu acho que meio que me obrigou a olhar pra outras pessoas com deficiência, a procurar espelhos, sabe? Eu acho que é essencial a gente procurar as pessoas semelhantes a nós. E até então eu fugia disso. Pra mim, eu era a única pessoa com deficiência da minha realidade. Eu não consumia conteúdo de outras pessoas. Não por não querer, mas eu não conseguia. Eu queria fingir que, não, isso não existe. É uma coisa minha e eu não quero me aprofundar nisso. Mas aí com a pesquisa, eu falei, não, eu preciso, eu preciso consumir conteúdo, eu preciso conversar com mulheres. E a gente reuniu cinco mulheres com deficiência, diferentes deficiências. E na pesquisa, o que a gente explorou? O impacto que a sociedade tem na autoestima dessa mulher e, consequentemente, na sexualidade. O impacto da família, né? Que muitas vezes essas mulheres vêm de um seio superprotetor. E o impacto da educação que elas receberam, né? Seja a falta da educação sexual, que é fundamental, ou a presença dela como facilitadora do desenvolvimento da sexualidade dessas mulheres. Entendi. E, nossa, foi uma pesquisa, assim, maravilhosa. A gente, claro, foi o meu primeiro contato ali com o mundo científico, né? Com o mundo de pesquisa. Então, eu posso dizer pra você que é uma pesquisa com várias falhas metodológicas ali. Mas o mais importante foi a gente ter tido contato com essas mulheres. Foi ter conversado. E foi durante a pandemia. Então, era tudo online, tudo pelo WhatsApp, tudo reuniões à distância, né? Sim. E o que a gente concluiu com essa pesquisa? É que uma família superprotetora acaba, sim, podando essa mulher, essa pessoa com deficiência, de modo geral, né? Apesar da pesquisa ter sido só com mulheres, podando essa pessoa a desenvolver uma sexualidade plena como outras pessoas, né? A falta de uma educação sexual de qualidade nas escolas e dentro de casa também fez com que essas mulheres não soubessem o que era consentimento, o que é o seu corpo, pra que serve, prazer, né? Então, são diversos temas que é importante a gente ter contato desde cedo. E algumas dessas mulheres não tiveram. E as que tiveram conseguiram iniciar a vida sexual um pouco mais cedo, né? Então, foi assim, extraordinário. Nossa, muito importante você falar sobre essa pesquisa ainda mais em relação, como você falou, sobre pessoas com deficiência também, sobre isso. Porque, assim, isso já é difícil pra uma mulher que não tem deficiência, saber se aceitar, aceitar o seu corpo, se libertar disso tudo, se desprender disso tudo. Imagina a cabeça de uma pessoa, de uma mulher que tem deficiência e que tem outras limitações. Nossa, muito interessante, Gabi. Eu adorei saber se você pesquisa, vou estudar mais, vou pesquisar mais. Ah, depois eu posso te mandar. Ai, me manda, eu adorei. É muito bom, eu sempre posto nos meus conteúdos nas redes sociais, muito sobre isso, sobre a questão de você aceitar o seu corpo como ele é. E é assim, a pessoa não fala, ai, mas é muito fácil falar da boca pra fora. Mas eu passei por um processo longo até aceitar agora como é o meu corpo hoje. Sim. Assim como você também passou por esse processo. E eu queria que você desse, assim, um recadinho pras pessoas que estão ouvindo a gente, você sendo uma psicóloga com deficiência. Quanto isso é normal? É normal a gente ter esse processo, esse tempo de aceitação. Ai, engasguei. Esse tempo de aceitação. Olha, é normal que todos nós tenhamos inseguranças, né? Que a gente tenha uma autoestima um pouco fragilizada. Até porque a gente vive numa sociedade que exerce muita pressão sobre a nossa autoestima, né? Principalmente pra nós mulheres. Principalmente pra mulheres que têm um corpo fora do padrão, né? Que é o nosso caso. Exatamente. Então, você é amputada, eu não tenho um braço. Então, isso tudo, dificilmente a gente vai aparecer na capa de uma revista de mulheres sensuais e de uma revista de beleza. Hoje, a gente tem um avanço, sim. Mas, 20 anos atrás, você jamais veria uma mulher com deficiência com essa presença ali de sensualidade na mídia, né? É difícil. Então, claro, a sociedade machuca a gente, né? Machuca a nossa autoestima. Sim, demais. Então, até que ponto isso é normal? Eu acho que quando a gente deixa de viver, né? Deixa de fazer coisas. Como, por exemplo, vestir uma roupa, ir numa praia, né? Quando a gente deixa de se expor por conta desse medo do outro, desse lugar de me excluir, né? Quando eu começo a me isolar por conta dessa insegurança, desse medo, eu acho que aí é o momento que a gente começa a refletir se a gente precisa de ajuda, né? Porque, muitas vezes, a baixa autoestima é só um dos sintomas de algo maior, né? Exatamente. Hoje a gente fala muito sobre depressão, sobre ansiedade, e é o que é mais conhecido, mas a gente tem diversos outros transtornos, né? Transtornos de imagem, enfim. Então, eu acho que... Tudo pode acabar gerando coisas piores pro nosso psicológico. Com certeza, com certeza. E tem tudo pra agravar, né? Infelizmente, tudo culmina pra que a gente não se ame, pra que a gente queira se modificar. E tá tudo bem fazer modificações, mas desde que isso seja algo que você tá fazendo, isso, que você tá fazendo porque você quis, porque você vai se sentir mais bonita, mais confortável consigo, mas não que isso seja uma vontade do outro, sabe? Um desejo imposto ali socialmente. Então, eu acho que pra nós, pessoas com deficiência, o acompanhamento psicológico, ele é fundamental em algum momento da vida, sabe? Pode ser na infância, pode ser na adolescência, em algum momento da vida você vai olhar pro espelho, sendo uma pessoa com deficiência e vai falar Eu não gosto de mim, eu quero me adequar, sabe? E aí, o psicólogo, a psicóloga vai ajudar nesse processo, não só de aceitação, mas de... Você se enxergar de dentro pra fora. Exato, exatamente. Trazer esse outro olhar pra você, né? Então, nossa presença ali, nosso... Nossa presença profissional ali na vida das pessoas com deficiência, eu acho que é muito fundamental. E até pra isso, que hoje eu faço parte da subcomissão de pessoas com deficiência do CRP de São Paulo. Muito legal. Eu fui convidada pela subsede do Grande ABC a participar dessa subcomissão, que é um trabalho voluntário. E a gente é um grupo que se reúne toda semana, sempre que possível, a cada 15 dias no máximo. E a gente faz um trabalho de conscientização pros outros, pra nossa categoria. E pra gente ver quais são as demandas, né, das pessoas com deficiência do meu município ali, né? Ai, que bacana, muito interessante. Gente, a Gabi tem tanta coisa pra ensinar, pra nos mostrar. Eu adorei, de verdade, que você pudesse contar um pouquinho mais sobre isso. Sobre essa parte da psicologia em relação à pessoa com deficiência e você sendo uma pessoa com deficiência. É muito interessante, eu adorei. Ai, que bom, eu fico feliz. Eu queria entender muito mais o papo aqui, mas infelizmente, o podcast tá chegando ao fim. Mas a gente promete que vai trazer mais assuntos sobre psicologia aqui. Legal. E eu adorei a informação que você passou pras pessoas. Procurem psicólogos, procurem terapia, façam. Independente se você tem deficiência ou não, é muito importante. A saúde mental tem que vir sempre em primeiro lugar. Com certeza. Né, Gabi? Sim, sim. E antes de encerrar, eu queria muito te fazer uma pergunta. Porque a gente aqui do Comfort Cash, do Comfort Pass, temos uma campanha que é A Vida Tem a Cor Que A Gente Pinta. Que inclusive a gente quis trazer pras pessoas como que é se enxergar através das cores. Como que a gente se enxerga. E eu queria muito saber de você, como que você se enxerga? Qual cor representa pra você a vida? Ai, que difícil! Olha, eu vou te dizer, pode ser meio brega o que eu vou dizer, mas eu acho que todas. Existe uma frase, que foi a frase da lembrancinha do meu nascimento, que é o seguinte. Nem todas as flores desabrocham completamente, mas todas exalam perfume. Nossa! E essa frase, eu até tenho tatuada. Eu tatuei uma parte dessa frase. E as flores têm diversas cores, né? Você, na natureza, você vê flor de tudo quanto é cor. E eu acho que essa é uma metáfora, uma analogia muito bonita pra nós, pessoas com deficiência. Porque, literalmente, cada pessoa é de um jeito. Cada flor é de um jeito. Mas toda flor tem o seu perfume. Toda flor tem a sua cor. O seu tempo de crescimento. O seu tempo de vida. E eu acho que a flor é uma... É um ser. É um ser da natureza. É uma coisa que eu acho lindo. Que eu acho muito representativo. Que eu amo ver. Então, eu acho que eu sou todas. Eu sou todas as cores. Eu sou todas as flores. Eu acho que todas nós, principalmente nós, mulheres com deficiência, nesse mês da mulher, né? Eu acho que a gente precisa se celebrar. Então, eu sou todas as cores. Ai, eu amei. Eu acho que foi a resposta mais linda que eu já recebi aqui. Ai, agora eu tô me sentindo. Obrigada, de coração mesmo, por passar esse ensinamento pra gente. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo o podcast precisavam ouvir tudo isso que você tinha pra falar pra gente. E, se vocês quiserem saber mais sobre a Gabi, sobre o Comfort Cash, Comfort Pass, tudo. Só acessar as redes sociais. Lembrando vocês que agora, nesse mês de março, tá rolando o mês do consumidor da Comfort Pass, com desconto de até 15% lá no site da Comfort Pass. Então, entra em contato. Entra aí no site. Entra no e-mail. Manda mensagem aqui pra Comfort Pass, se vocês quiserem conhecer mais a unidade, fazer um orçamento. Aproveita que esse mês o consumidor tá rolando as promoções aí. Gabi, obrigada mais uma vez por todo o ensinamento que você trouxe pra gente aqui. E eu quero acompanhar mais agora a sua rotina de psicóloga aí, que eu quero ver você crescendo, tendo seu próprio consultório aqui, atendendo todo mundo aqui da Comfort Pass. A gente vai precisar. Ah, vamos lá, vamos lá. Muito obrigada pelo convite, quero agradecer muito a Comfort Pass, porque eu jamais imaginei que eu seria notada, me senti muito famosa. Maravilhosa. Então, um abraço pra todo mundo, um beijo e muita cor pra todos vocês que estão assistindo, vocês que são pacientes, vocês que trabalham aqui na Comfort Pass. A Letícia, que é a pessoa mais colorida que eu já conheci nesses últimos tempos. E é isso, gente. Um beijo e vamos juntos. Obrigada, Gabi. Um beijo e até a próxima. Um beijo.